Entra ano e passa ano, ele fica, a gente passa, que viu o tempo passar, há muita gente que pensa, mas é grande a diferença, ele não sai do lugar, a gente que vive andar, como quem cumpre um ritual, é o destino do mortal, é o caminho dos mortais, andar e andar, nada mais, contra o tempo, sempre igual, tempo é alguém que permanece, misterioso, impenetrável, num outro plano imutável, que o destino desconhece, por isso a gente envelhece, sem ver como envelheceu, quando sente aconteceu, e depois de acontecido, fala de um tempo perdido, que a rigor, nunca foi seu. Quase morro de saudade, quando lembro lá de fora, lá do sítio que eu morava, na linha Nossa Senhora, é em cima do violão, que ela gosta de me dar, se eu chorar não a repare, da saudade derramar, plantar no pó, depois rezar, pra chuva engravidar a terra, e a semente germinar, sair de lá, pra já voltar, vai ver rezer demais seu monstro, que até meu rastro fez por se apagar, Quase morro de saudade, quando lembro lá de fora, lá do sítio que eu morava, na linha Nossa Senhora, é em cima do violão, que ela gosta de me dar, se eu chorar não a repare, da saudade derramar, plantar no pó, depois rezar, pra chuva engravidar a terra, e a semente germinar, sair de lá, pra já voltar, vai ver rezer demais seu monstro, que até meu rastro fez por se apagar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.